Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem azul babão do jogo Rainbow Friends em estilo SHIB pra vocês, beleza? Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Lembrando que este vídeo aqui faz parte da playlist de desenhos que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, onde tem vários desenhos do jogo Roblox pra você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Vamos lá então, primeiro passo aqui, pessoal, a gente vai fazer um círculo grande, tá? Pra dar foco aqui na base do rosto do nosso personagem, mais ou menos aqui assim, beleza? Fizemos o circulozinho inicial aí, tá? Pode ver que ficou meio estranho aqui, mas a gente vai sempre ajustando o círculo aqui, depois a gente apaga, né, aquelas partezinhas que a gente não quer mais no desenho, tá bom? Feito isso, então, a gente pode colocar uma linha nesta região aqui, mais ou menos, tá? Lembrando que ele em estilo SHIB, então, tende a ser a cabeça maior e o corpo um pouquinho menor, certo? Fez a marcação aqui inicial do desenho, que seria a divisória entre o lado esquerdo e o lado direito. Vamos colocar também um círculo nesta região aqui, praticamente na metade, né, do rosto dele aqui, tá? Círculozinho mais oval, né? Colocamos um segundo círculo também aqui, pra fazer a segunda parte do olho, que seria a partezinha da pupila. A gente pode até passar um lapizinho preto aqui já, pra deixar demarcada essa região aqui. Lembrando, pessoal, se tiverem dificuldade no desenho, é só vocês irem pausando o vídeo, tá? Faz devagarinho aí que você vai conseguir. E se gostar do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ele é muito importante, tá? Pra que eu possa continuar gravando vídeos assim pra vocês, beleza? Esse segundo círculo do olho, pessoal, ele vai ser um pouco maior do que este, tá? Então a gente faz um círculo um pouco maior e ele é um pouco menos oval também, ó. Ele é um pouquinho mais arredondado, tá? Mais ou menos assim, ó. Beleza? Temos o segundo círculo, a gente vai colocar apenas um X aqui, bem simples, ó. Linha pra cá e uma outra linha pra cá também, pra gente poder fazer a base do X aí do olho do nosso personagem, ok? Depois disso, a gente vai retocar essa base do círculo inicial aqui. Lembrando, pessoal, eu vou passar um lápis um pouco mais forte aqui, mas vocês não precisam passar o lápis muito forte, tá? Pra não marcar muito o seu desenho. Vou passar aqui pra mostrar bem pra vocês aí no vídeo, né? Fica bem visível pra vocês, tá? A gente vai retocar essa base todinha aqui, mais ou menos. Beleza. Feito isso, então, a gente vai colocar nessa partezinha de baixo aqui, ó, uma pequena linha, pra fazer a meia-lua da boca, tá? Ela começa lá em cima e vai vindo até aqui embaixo, mais ou menos, ó. Certo? Vamos colocar uma segunda linha pra fazer a partezinha aqui debaixo da boca dele, tá? Pra gente chegar nesta região aqui, ó. Certinho. Feito isso, então, pessoal, a gente pode estar apagando, tá? Essa partezinha. Então eu vou usar outra borracha, que é melhor, que é um pouquinho maior. Vou apagar essa partezinha aqui de dentro, das marcações que a gente fez, que a gente não vai precisar mais, tá? Tá tudo apagado aqui também, ó. Beleza. Feito isso, então, a gente já tem aqui, né, a base do rosto praticamente finalizada, tá? Tá meio rabiscada assim, mas não tem problema. A gente vai retocar agora aqui, ó, essas regiões aqui dos olhos, também a região da boca dele também. Até já tá prontinha a região da boca, na verdade, né? Então eu vou retocar a região dos olhos mesmo aqui, ó. Beleza. Feito isso, então, a gente tem que fazer agora a partezinha da coroa, né, na cabeça dele. Vamos colocar uma linha nesta partezinha aqui. Ela vai dar uma leve subidinha aqui, ó. Nessa parte de cá, quase no meio da cabeça, a gente vai levar uma linha pro lado também aqui. Aqui vai até sumir um pouquinho na folha ali, mas não tem problema. Vamos colocar uma segunda linha aqui. Beleza. Outra linha subindo pra cá também, ó. Vai sumir de novo lá em cima na folha, mas também não tem problema, tá? Vou levantar um pouquinho mais aqui. Colocamos uma linha pra cá e essa última linha pra finalizar essa base aqui da coroa dele, tá? Vou finalizar aqui também. Beleza. Temos aí, então, já a parte da cabeça dele prontinha, tá? Vamos fazer a base do corpo, porque ele é pequenininha também, tá? Ó, nessa partezinha de cá, a gente vai descer uma meia lua aqui. Vamos dar sequência já na parte do braço dele aqui também, ó. Vamos levantar essa base aqui. Faz uma leve curva, mais ou menos, aqui assim, ó. Vamos levar essa linha aqui pra baixo. Beleza. Que vai vir a ser a parte da mão dele ali, tá? Feito isso, a gente vai colocar uma segunda linha também nessa partezinha de cá pra fazer a parte... Queria, tá descida do braço dele ali, né? Vamos colocar uma segunda linha também nessa partezinha aqui, certo? E na base do lado aqui, a gente vai descer a partezinha aqui do braço também. Não vai aparecer muito, mas vamos deixar ele mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Feito isso, então, o nosso desenho já vai estar finalizado, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a minha canetinha nanquinha aqui da Unipin, tá? Essa daqui, pra fazer todo o contorno desse desenho pra vocês, tá? Lembrando, pessoal, que assim que eu finalizar o contorno, eu já me despeço aí de vocês, tá? Não vou colorir esse desenho hoje, mas caso vocês queiram que eu faça a coloração dele, comente aqui embaixo que eu posso fazer um tutorial passo a passo aí pra vocês de como colorir o azul babão, certo? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Não esquece, pessoal, de se você gostou do conteúdo. Deixa o likezinho aqui embaixo, que ele é muito importante, tá? Sempre falo isso, né? Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E se você quiser aprender a desenhar de um jeito mais fácil, mais rápido do que este daqui, aqui embaixo na descrição tem o link de um curso de desenho que eu sempre recomendo pra vocês. É um curso que eu mesmo já adquiri, tá? Está me ajudando muito aqui no canal e pode ajudar você também. Dá uma olhadinha aqui no primeiro link da descrição. Forte abraço, muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.